Música Oh 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 Rachudo A terapia do riso Ô borrachudo Por que que é querido? Vem aqui rapaz, vem aqui Mas fala rapaz, eu não entendo as coisas que você quer me explicar Ah é que você não entende É que eu tenho que explicar melhor Entendeu? Vamos lá O negócio é o seguinte Você conhece o jogo do pôquer americano O porco americano, não conheço O que é o porco americano? Pôquer americano O jogo do pôquer americano Como é que é esse jogo? Você conhece? Não conheço Então vou te explicar Esse jogo é fácil, é simples Sim E não tem erro Você só pode falar sim senhor Falou não senhor, perde o jogo Como é que é? Vou te explicar de novo Explica Esse jogo é muito fácil E você só pode falar sim senhor Falou sim senhor Falou não senhor Eu ganho Falou não senhor, eu perco Exatamente, calma, você não vai ganhar Falou sim senhor, você continua no jogo Falou não senhor, você perde Eu perco Até eu falar não senhor Se eu falar não senhor Você ganho Aí eu ganho Se você falar Eu perco Aí eu ganho É fácil senhor É fácil É simples É simples Vamos jogar Coloca o teu chapéu ali O meu peixeão Perdeu o peixeão Ué, pra gente jogar rapaz Nós vamos apostar? Vamos, claro Apostar? Então vamos apostar um milhão Não, não, não Você tá louco? Um milhão Você tá louco rapaz? Porque eu não tenho um milhão de reais Eu também não Fiquei devendo um pouco Qual que é sentido de apostar? Não é dez? Claro que não Vamos apostar Claro que não Aqui dez reais rapaz Dez? Dez pila Bota ali ó Dez Isso Coloca aí Dez Ó, o meu tá casado O meu tá solteiro Que isso? Você gosta de casado Solteiro Não, você não dá certo Piu, casado é apostado É só isso Só isso Colocou o dinheiro ali Tá apostado É só o jeito de falar rapaz É uma malandragem do jogo rapaz Malandragem do jogo Isso Colocou aqui Tá casado Tá casado Tá casado Vou levar pra lua de mel Caralho Ó a gracinha Vou cortar a unha Ó a gracinha Bota o chapéuzinho ali Bota Isso, vamos lá Começou o jogo Começou o jogo Ah, ó Não pode Sim Sim Não pode Já ganhei Falei sim senhor Não, não ganha Continua no jogo, né Vamos lá Só pode falar sim senhor Sim senhor Sim senhor Um, dois, três Sim senhor Começou o jogo Sim senhor 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 Porra, chuto Porra, chuto Porra, chuto Porra, chuto Não é assim que brinca Já que falou Só pode falar sim senhor Não é assim Você tá começando a me irritar Não é Você tá começando a me irritar E como é que é, então? É só quando eu te fizer alguma pergunta Ah Vou te fazer perguntas Você não espinica direito É explicar É explicar Explica Então tá Vamos começar o jogo Vou te fazer algumas perguntas Tá bom? Tá bom Querido Tá bom Criança Amada Abençoado Então vamos lá Vamos lá Vai Porra, chuto Ah O teu irmão O que que tem meu irmão? Cara, eu não queria falar Mas o teu irmão É ladrão de galinha O meu Meu irmão Ladrão de galinha Ele anda a Curitiba todo Roubando os galinheiros Rapaz O meu irmão O meu irmão O meu irmão Sim Senhor Eu também tô mal Boa, chute Cara O teu pai O que que tem meu pai? O teu pai, cara O que que tem o meu pai? O teu pai é bêbado O meu pai? O que é, cara? O meu pai? O teu pai Ele anda caído Nas ruas Nas valetas E os cachorros Vai lá, cara E lambe a boca dele Cara O teu pai Que nojo O teu pai O teu pai O teu pai Senhor O que 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 O achudo O que é? A tua mãe O que que tem minha mãe? Não fala da minha mãe Cara, não fala da minha mãe Eu não queria falar De verdade O que que tem minha mãe? A tua mãe É uma lavadeira É, lavadeira É uma profissão honrada Aham Como outra qualquer É isso mesmo Ok? Se a tua mãe Não fosse lada Como assim lada? É, cara Como assim lada, querido? Ela pega umas cuecas Pra lavar aí Ah, mesmo Ela pega doze E só devolve meia dúzia, rapaz Ok A tua mãe O que é? A minha mãe O que é? Sim Senhor Vamos ajudar? O pai Não vai perder o jogo Ô, não ajudou Você já conhecia esse jogo? Não, senhor Não conhecia não Dá pra saber Que não conhecia Abre o seu chapéu Que foi? Perdeu, bonitinho Como assim? Ué, o que que eu te perguntei? Perguntou se eu conheci o jogo E o que que você falou? Não, senhor Não conheço Perdeu o jogo, rapaz Perdeu o jogo, rapaz Aí já era Aí eu não acredito É, vai acreditando Não acredito Não chora Não, não chora Não começa Você quis apostar Mas o meu diazinho Já começa a chorar Isso aí eu pego a trouxa Pega a trouxa? Ah, mas você é pego a trouxa E o que que eu faço? Ah, pega outro Outro trouxa Qualquer um Tem o pute aí Vamos jogar o jogo do porco americano O poker americano Você tá falando pra mim É, não é o Eu? Você tá de brincadeira Ah, eu? Tem que ser outro Outra pessoa Eu vou pegar Qualquer um Olha lá, olha lá O Césio O Césio O Césio Esse aí Se for bem jogado É fácil É? É fácil Vai lá É mesmo? Ô Césio Ô Césio Ô Césio Como é que tá? Rapaz Como é que tá? Só um minutinho Só um minutinho Você conhece bem o Césio? Claro, rapaz O pescocinho Não, não 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 fala isso Que ele vai ficar bravo Não fica, rapaz Ele vai ficar Ó, eu não vou te defender É o apelido dele É pescocinho Não Ele não gosta Ele não gosta Que chame ele assim Não Se você Olha o tamanho do homem O que que tem? Ele não gosta Ele vai te bater Não vai, não vai Ele vai Ele vai te bater Ô Césio Ô Césio Césio Como é que anda a vida, rapaz? Bateando Pescando Foi pescar Direto Foi pescar semana passada, né? Foi Foi Gosto 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 de pescar Mas ontem quem foi pescar? Não, ontem não Foi semana passada Ontem eu não Ontem Ontem você foi pescar Não Pescocinho Não, senhor Para Ontem você foi pescar Não Pescocinho Pescocinho Para, rapaz Para Peraí, peraí Você tá querendo dizer Olha lá Eu tô ouvindo O que você tá querendo dizer O que? Com esse negócio de Pergunta de novo Eu perguntei se você foi pescar? Se eu fui pescar Pescar ontem Eu falei que não E aí o que que você falou depois? Pescocinho Eu te avisei Segura Segura Olha o tamanho do homem Segura, hein? Eu não gosto de brincadeira, não Não, não vamos brincar Não vim provocar também, não, hein, cara Eu te jogo porcaria, cara Eu vou te brincar, rapaz Tu não brinca comigo Eu entendi tua piada Eu entendi tua piadinha Para, para Então vai Não, não vou, não Brincadeira Brincadeira Vai, vai Então para Eu deixo a minha aqui É por outro motivo Vou relevar Vou relevar Dessa vez Eu deixo a minha aqui por outro motivo Eu quero fazer um jogo Um jogo do porco americano Porco? Meu Deus do céu É pôrker americano Pôrker americano É pôrker americano Pôrker americano É o jogo do sim senhor, não senhor É muito fácil Falou sim senhor Eu ganho Falou não senhor Você perde Entendeu? Sim senhor, não senhor Falou sim senhor Eu ganho Falou não senhor Você perde Assim eu ganho de qualquer jeito Daí Claro que não Claro que não Vai direito Já jogou o jogo? Não, não senhor Não senhor Perdeu o pai Paga Perdeu o pai Perdeu o pai Pagar o que? Ele falou não senhor Não faz sentido isso aí não Não Ele não começou Ele falou não senhor Vocês apostaram? Não Então o seu animal Aposta Tem que apostar É claro Eu vou pagar o quê? É o jogo do sim senhor Não senhor Falou sim senhor Ganha Falou não senhor Perde Conhece Agora conheço Conhece Então beleza Vamos apostar Vamos Vamos apostar quanto? Eu aposto 10 reais Tem que apostar 10 reais 10 reais 10 reais 10 reais 10 reais 10 então Isso Tá pago 10 reais Casado O meu tá aqui também Tá pago 10 reais Bora Começou o jogo Eu vou na mãe dele Tá saluco? Você já quase leveou o pescoço Deixa eu ir na mãe dele Não Vai no irmão No irmão Ó ele já não gosta Clique com o irmão dele Não gosta O irmão dele tem problema aí De... Mas não Vai lá Tio Tadinho O teu irmão Meu irmão O teu irmão Aham O teu irmão Vai devagar Vai devagar Porque o cara é bravo O cara é bravo Tio Tadinho O quê? Tá com bis no bolso Que bis? Ô Tio Tadinho O negócio tem que ter salto 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 Aham Só jogo O teu irmão O meu irmão O teu irmão O meu irmão O teu... O que que tem o irmão dele? Eu não sei o que faz Irmão de galinha O teu irmão O meu irmão Ladrão de galinha Meu irmão Ladrão de galinha Vive roubando o galinheiro Da vizinhança aí É o teu irmão O teu irmão é ladrão de galinha? Sim senhor Sim senhor Agora eu vou na mãe Agora eu vou Eu vou com os dois Pé na mãe dele agora Vai no pai Vai no pai dele É O pai dele Olha cara Eu se fosse você Tio Tadinho Fala Fala Tio Tadinho O teu pai O que que tem? O teu pai Você vai falar do meu pai Eu vou falar do meu pai O teu pai O que que tem o meu pai? O teu pai Quer saber o que tem o teu pai? O que que tem o meu pai? Eu ajudo Eu também não sei Deixa eu ver O que que tem o pai dele? Tipo assim que eu não sabe Eu acabei de te falar O que que tem o pai dele? Ah o teu pai É delto O meu pai O teu pai Toma uns chevetes Sai por aí pela rua Tá falando isso do meu pai? O teu pai O meu pai O teu pai Sai Cai nos cachorros E as valetas vão lambendo a boca dele Não, não, não Vira, vira Vira Cai nos cachorros E as valetas vão lambendo a boca dele Não, seu animal Vira a frase A frase Cai nas valetas E os cachorros Lama a boca dele Cai nas valetas E os cachorros vão lambendo a boca dele E os cachorros vão lambendo a boca dele Meu pai O teu pai O teu pai Sim, senhora, borrachudo Agora eu vou botar na pedida Vai devagar Porque você mexeu com a catinha, rapaz Vai devagar Qualquer coisa você me segura Segura o que? Me segura Não, briga Ó, no ar não pode bater Você sabe disso, né? No ar não pode bater Me segura Duas vezes, vai Viu, Tedinho Vale, borrachudo Ah 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 Não, por favor Viu, Tedinho Não, não Fala Ah Ah Não dá, cara Não dá Não dá Seu patrante que a voz não sai Não sai Seu Tedinho Fala Fala A tua mãe No ar não pode bater No ar não pode bater Não pode bater Então solta ele Solta ele Não solta Não solta Não solta Não solta ele Solta ele Sai fora, sai fora Calma, calma Você não fala da minha mãe Meu Tedinho Você não fala da minha mãe, rapaz Você não fala da minha mãe Não, não, não Não tem No ar não pode bater Para, rapaz Então, vai ele Solta ele Estou de boa Solta ele Não, não, não Por quê? Você não é homem Homem eu sou Então Mas tudo em férias em Curitiba Sai fora, rapaz Sai fora, tá louco Que o Tedinho Fala, fala Quero ouvir A TUA MÃE! Minha mãe! Você vai balar na minha mão! É o choco! É o choco! O que você vai falar? Calma, calma! Eu quero ver! A TUA MÃE! É TUA MÃE! É lavadeira! Lavadeira! Ela lava a roupa de todo mundo aqui! Mas ó... É ligeira! Aquela, ela rouba! Rouba de todo mundo! A minha mãe pega doce! A TUA MÃE! Ela pega doze cueca do pessoal e só devolve uma dúzia! Não, não, não! É meia dúzia! Ela pega doze cueca e só devolve as meias! Meia dúzia? Então você está querendo dizer que a minha mãe rouba? A TUA MÃE É LADRA! A TUA MÃE! A TUA MÃE! A TUA MÃE! Sim, senhor borrachudo! Já acabou o jogo! Não, senhor! Não faz mais nada! Acabou! Olha o Lapu! Pega o chapéu! Pega o chapéu! Eu te avisei que isso aqui era um pega trouxa! Oh borrachudo! Eu ensinei ele borrachudo! Você perdeu duas vezes essa palavra! É melhor parar senão ele vai chorar! O que? Vai ser chorão! Vai chorar! Outra vez você chora! Nunca chora! Olha o olhinho! Vai chorar! Vai chorar! Chorou! 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 Ei! Nunca chora! Vamos jogar nós dois! Oh! Dá-me o chapéu dele! Presta o chapéu! Oh! Me empresta o chapéu! Não! Eu estou chorando! Dá ideia que você está chorando! Me empresta o chapéu! Pra que? Pra me jogar com o Cezinho! Só se eu jogar de novo! Vai chorar! Não! Vou chorar! Não! Eu quero... O peixão é meu! Chapéu! Não! Tem dinheiro pra jogar? Dinheiro! Tem dinheiro? Dinheiro não é problema! É o que? É porque eu não tenho medo! Não é problema! Quer jogar ou não? Bota o chapéu lá! Então põe o nosso chapéu! Vou jogar! Vai! 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 Vou jogar! Você sabe que a gente vai perder! Vamos lá então! Sem choro! Sem choro! Vamos lá! Apostar! Dez reais! Dez reais! Dez reais! Dez reais! Dez reais! Tá apostado! Tá apostado! Vamos lá! Começou o jogo! Ah! Parou! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Ó! Vamos fazer o seguinte! Eu, como não tenho dez, vou por vinte! E vou tirar dez! Não! Tá roubando! Tá roubando! Que é nós aí na cara dura! É! Não é roubo! É um troco, rapaz! É um troco! É um troco! Eu não tinha dez! Isso! Coloquei vinte e tirei dez! Isso! Isso é matemática! Ah! Isso é troco! Vamos lá! Começou o jogo! Parou! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Mais dez! Eu, como não tenho vinte, coloco dez e tiro vinte! É um troco! Não! Não! Tira dez! Tá bom! Então eu coloco vinte e tiro dez! Isso! Isso aí! Vai, vamos lá! Começou o jogo! Vamos postar tudo! Vamos foi a todo dia! Vai, vai, vai! Vai, vai! Eu não te falei contar, hein? O estudo que eu tinha... Todo dia! Começou o jogo! Atua fora! Atua fora! Atua fora! Chega! Chega! Vocês estão pensando o quê? Que eu sou corinho de cuica pra ficar pra lá e pra cá? Pra lá e pra cá? Por que você parou o jogo de novo? O que foi, cara? Come on, baby. Isso quer dizer bem aqui em francês. Tá bom. Presta atenção. Tio Cezinho! Pelas minhas contas você colocou aqui cinquenta Rural. Isso mesmo, cinquenta reais. Tio Cezinho, pelas minhas contas você ponhou aqui cinquenta Rural. Cinquenta reais, sim, senhor. Sim, senhor. Eu ponhei aqui cinquenta Rural. Cinquenta reais, sim, senhor. Mas eu tô contando aqui, parece que ainda tá sobrando cem. O troco é meu. Não, senhor! Perderam tudo! URRA! 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 URRA!